Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui juntos mais uma vez para realizar a oração da noite especial. A oração para abençoar você. A oração muito importante que é essa oração da noite. Mas antes de orar, eu tenho aqui uma mensagem da Palavra de Deus para você guardar nessa noite aí no seu coração. A Palavra de Deus faz muito bem. A Palavra de Deus é como um remédio que nos cura, que nos liberta, que nos dá inteligência e que traz paz para o nosso coração. E a Palavra para você nessa noite está escrito ali em Jó. Capítulo 9, versículo 4, que diz A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Aqui está se referindo a Deus, né? A sabedoria de Deus é profunda. O poder dele não tem como medir. Então, quando você estiver indeciso, quando você não souber o que fazer, peça para esse Deus que é sábio te orientar. Peça para Deus te dar sabedoria. E Ele te dará a direção para você resolver os seus problemas. Vamos orar? Vamos agora falar com Deus? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença para realizar a oração da noite especial. E estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé para buscar a Tua presença, meu Senhor. Senhor, para buscar a Tua ajuda, para buscar a Tua direção para a nossa vida. Meu Deus, nós reconhecemos que não somos nada. E por isso pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e também pelas nossas falhas, meu Pai. Pedimos ao Senhor nessa noite que venha limpar o nosso coração. Tirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Venha tirar, meu Pai, toda a sujeira. Se houver orgulho, se houver vaidade, se houver prepotência, falsidade, hipocrisia, que tudo o Senhor venha tirar nessa noite em nome de Jesus. Porque o Senhor disse que somente os que são limpos de coração é que verão a Deus. E o Senhor não está preocupado com a nossa aparência, com o nosso exterior, nem com aquilo que nós somos ou temos. Mas o Senhor está olhando direto para o nosso coração. Então, meu Deus, limpa o nosso coração para que possamos ver o Senhor agindo na nossa vida. Eu oro por essa pessoa que está triste, meu Pai. Essa pessoa que tem andado muito triste por causa dos problemas que ela está passando. Essa pessoa que está passando por um problema na vida sentimental não consegue ser feliz. Não consegue ter um relacionamento duradouro, um relacionamento firme. Nada dura na vida sentimental dela. Ela se encontra triste. Eu oro por essa mãe, por esse Pai, que está com problemas com seus filhos e filhas. Essa pessoa que dentro de casa não tem paz, só tem desentendimento, briga. Eu oro por essa mulher que sente, que desconfia que o seu marido tem outra. Ela nunca viu. Ela nunca pegou nada. mas pelas atitudes dele, pela frieza, pelo desinteresse, ela sente que existe outra pessoa. E é muito difícil, meu Pai. Eu oro por essa pessoa que está doente, que hoje mesmo já fez vários exames, e está com medo, meu Pai. Então, que nessa noite o Senhor traga a resposta. Que nessa noite o Senhor traga o alívio. Que quando essa pessoa colocar sua cabeça no travesseiro, ela possa dormir bem. E ao acordar amanhã, ela já acorde melhor do que ela está terminando o dia hoje. e que amanhã ela receba notícias positivas. Eu oro por esse, que está triste, porque o seu trabalho está indo de mal a pior. Não tem movimento, não tem pessoas, tem dívidas, tem contas. Meu Deus, ajuda essa pessoa a vencer. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a superar essa situação que ela está vivendo. Atente a nossa oração, meu Pai. A nossa súplica. E aonde houver alguém chorando nessa noite, aonde houver alguém desesperado, até pensando em cometer algo errado. Que ele tenha a mente e o coração iluminada, meu Deus. Aqui estão os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido, ela possa ser visitada e tocada pelo teu poder nessa noite em nome de Jesus. Aqueles que deixaram de manhã, agora a tarde que estão deixando a noite. Eu peço a sabedoria do Senhor para essa pessoa. Eu peço a proteção. Eu peço que o Senhor guarde ela e a família dela. Eu peço ao Senhor que afaste os homens maus e mentirosos. Eu peço que o Senhor venha dar ânimo, coragem, venha ajudar essa pessoa que está passando por tribulação. Venha dar, meu Deus, grandes vitórias e grandes bênçãos. Abençoa também este que todas as noites ouve a oração no seu trabalho. Guarda ele. Protege que essa pessoa tenha uma noite boa no seu trabalho. nós te pedimos, nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos na certeza de que o Senhor já está nos respondendo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. agora aproveite, se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Se você ainda não se inscreveu, clique agora aqui no botão abaixo do vídeo inscrever-se. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. principalmente se você está precisando de ajuda. Se você está enfrentando lutas, clica no botão e se inscreva para que a gente possa nos dedicar todos os dias orações por você. Acione também o sininho todas as notificações. Acione aí por quê? Para você não perder nenhuma oração. e você que se sente bem com a oração e quer agradecer, é só deixar o seu like. Que Deus abençoe você. Vão aparecer aqui orações para você ouvir a hora que você quiser ou compartilhar com um amigo ou uma amiga. Boa noite. Fica com Deus. E aí a hora